A causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. Esse é o novo precedente fixado pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. A fixação da tese em julgamento de recursos especiais repetitivos, tema 1087, marca uma mudança de posicionamento jurisprudencial no STJ. Agora, o entendimento firmado pela terceira sessão é de que a causa de aumento da pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. O relator dos recursos repetitivos, ministro João Otávio de Noronha, explicou que em 2014 o STJ, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passou a entender que a causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal sobre o furto noturno é aplicável tanto à forma simples quanto à qualificada do delito de furto. Essa orientação era vigente no tribunal até o momento. O ministro João Otávio de Noronha apontou que o parágrafo 1º se refere à pena de furto simples e não à do furto qualificado. Noronha argumentou que o furto cometido à noite gera acréscimo de um terço na pena, e se fosse possível a incidência dessa majorante no furto qualificado, haveria aumentos excessivos. João Otávio de Noronha apontou ainda que a aplicação da majorante do período noturno levaria sanção maior que a do crime de roubo, no qual não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade corporal da vítima. Agora, os tribunais de todo o país vão poder aplicar o precedente qualificado em casos semelhantes. Não havia determinação de suspensão de processos com a mesma controvérsia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto